O presidente Bolsonaro está decidido a mudar os rumos da Agência Nacional do Cinema, a Ancine, o que incomodou a lacrosfera de Leblon. O presidente Jair Bolsonaro transferiu o Conselho Superior do Cinema, CSC, que estava sob a gerência do Ministério da Cidadania, para as mãos de Onyx Lorenzoni, na Casa Civil. Após assinar o decreto, Bolsonaro adiantou uma mudança que afetará os rumos do cinema brasileiro, e que deixou a galera do Leblon, que vive sob os esportes cinematográficos, preocupada. Bolsonaro pretende mudar a sede da Agência Nacional do Cinema, Ancine do Rio, para Brasília. A turminha da lacração e do politicamente correto, que trabalha com o que há de menos correto para exibir seu viés político nas telonas, criticou. Tirar o braço cinematográfico das mãos da Cuba brasileira, o Rio de Janeiro, seria o mesmo que acabar com a interferência partidária, que vem construindo há anos, utilizando-se do dinheiro público, sua pampletagem nas telonas. E para engrossar o material polêmico dos jornalistas de esquerda, Bolsonaro foi enfático em sua típica sinceridade, ao criticar o filme Bruna Surfistinha, que conta a vida de uma garota de programa. Agora há pouco, Osmar, Terra e eu fomos para um canto, e nos acertamos. Não posso admitir que, com dinheiro público, se façam filmes como o da Bruna Surfistinha. Não dá. Não somos contra esse ou aquela opção. Mas o ativismo não podemos permitir, em respeito às famílias. Ao ser questionado se havia assistido o filme Bruna Surfistinha, Bolsonaro respondeu, Eu não, pô! Vou perder tempo com Bruna Surfistinha? Tenho 64 anos. Bom, eu também não assisti o filme, mas tenho acesso ao enredo via internet. Raquel Pacheco, uma jovem comum da classe média paulistana, que estudava num colégio tradicional, foge de casa com apenas 17 anos e vira uma garota de programa. Agora, com o codinome Bruna Surfistinha, a garota passa a receber homens e mulheres em sua cama em troca de dinheiro. Ela fica famosa na internet, contando sua rotina num blog, e acaba escrevendo um livro. Basicamente é isso. O filme, que custou na época 4 milhões, com certeza não é um filme exemplo. E mesmo se baseando em fatos reais, não descreve a realidade da prostituição do Brasil, que normalmente termina em tragédia, seja pela mão do tráfico ou da violência generalizada. Bolsonaro foi enfático ao afirmar que se a Ancine não se adequar com os valores morais e culturais, ela será extinta. Vai ter um filtro sim, já que é um órgão federal. Se não puder ter um filtro, nós extinguiremos a Ancine. Privatizaremos, passarei ou extinguiremos. E quando ele foi questionado sobre o filtro, que a esquerda teme ser uma reverberação aí do termo censura, Bolsonaro respondeu, Bolsonaro defende menos pornografia, uma marca antiga do cinema brasileiro, e mais histórias sobre os heróis brasileiros, uma valorização semelhante à norte-americana, que ressalta os grandes feitos de homens e mulheres que construíram a nação mais forte do mundo. Subordinada ao Ministério da Cidadania, a Ancine é uma agência que regula o mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. Na prática, ela é usada como propaganda de ideais progressistas. Além destas mudanças, o governo também decidiu reduzir pela metade a participação dos representantes da indústria cinematográfica no Conselho Superior do Cinema, onde interferiam constantemente no que era produzido. A plataforma Brasil 2100 possui um documento na internet intitulado O Caos na Cultura, que critica 18 projetos audiovisuais autorizados pela Ancine, que captou recursos por meio da lei audiovisual. A maior parte desses projetos possui o DNA progressista panfletário, que explora temas de classe como sexualidade, gênero e meio ambiente. Entre as produções criticadas e financiadas com dinheiro público está Born into Fashion, um reality voltado à moda íntima transexual, que teve o repasso de 3 milhões, e a série Me Chama de Bruna, que conta a história da ex-garota de programa Bruna Surfistinha, que teve 5 milhões de repasse. Devo afirmar que sinto saudade dos filmes dos Trapalhões, que, assim como as produções do mexicano X-Spirito, encantavam as pessoas de forma simples, sem apelos promocionais, sexuais ou partidários. Infelizmente, o cinema anda sofrendo com o viés panfletário. Ancine, com seus filmes brasileiros desacreditados, forçam as salas de cinema a exibirem suas produções. E a cada dia se distancia da verdadeira arte, que deveria satisfazer a população, e não os caprichos de falsos moralistas que inalam todos os dias ideologias partitárias. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, e não esqueça aqui de clicar no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. E vamos lá.